Olha aí, está assistindo o Shop Tour é porque você está querendo comprar alguma coisa, não é? Agora, se você não encontrou o que você quer, consulte os classificados de O Estado de São Paulo. Classificados com tradição e qualidade para você, circulando de terça até domingo no Estado de São Paulo. 856-9922 é o telefone para você anunciar. Quer dizer, se você está querendo vender o seu carro, a sua motocicleta, o seu imóvel, qualquer serviço, qualquer bem de consumo ou serviço, você pode procurar os classificados do Estado de São Paulo. Você vai atingir um público leitor altamente qualificado e vai ter um retorno eficaz, está certo? Anuncie nos classificados 856-9922 e consulte os classificados para você achar o produto que você está procurando.